Eu tô ansioso, minha guerra interna é osso Áudio do bio eu não ouço, áudio na pista no posto Quem me veja fala uau, parece que eu tô com encosto Sombras vejo o mundo fosco, sempre frito eu não conosco Me chamaram de bom moço, porque eu ajudei no almoço Eu me tava todo roxo, com ferida no pescoço Quando nesse momento tão enchendo a pança, enquanto tão enchendo o bolso Por isso que o mundo tá osso, por isso não voto no bolso Milhões de erros, bilhões de acertos, milhões de anos Já engano, sai o plano rural, entra o plano urbano Acreditar foi engano, não consigo dormir, merda de plano Acreditar foi engano, hoje eu me desengano Entre danos e ganos, quase me engano Ela quase me engana, a vida vivendo no engano Quase, sorte que ganho Estrutura absorvo tanto que Fiz porque quis, sigo rimando Fiz porque fiz, sigo lutando Fiz essa desgoverno paulistano Fuja da hipocrisia, siga comigo rimando Em meio a tironia, em tom de ironia Mais um paulistano, cinza amando Sem cor decorando, não se desespera A vida é uma guerra, minha guerra é interna Tá só começando Minha revolta interna, exposta há anos Aperta o play, acelera Cidade grande e uma pequena viela Vidas e minha vida exposta na tela Desacelera pra ver e slow essa merda Desacelera, desacelera pra ver e slow essa merda Eu tô ansioso, minha guerra é interna é osso Áudio do bio não ouço, áudio na pista no posto Quem me veja fala uau, parece que eu tô com encosto Vidas e minha vida exposta na tela Desacelera pra ver e slow essa merda Desacelera, desacelera pra ver e slow essa merda Desacelera, desacelera pra ver e slow essa merda Ele tava todo roxo, com ferida no pescoço Quanto nesse momento tão enchendo a panza E quantos tão enchendo o bolso? Por isso que o mundo tá osso Por isso não voto no bolso